Música Vejam o que foi destaque em fevereiro no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. No dia 2, a Central de Astas Públicas do TRT2 deu início ao calendário anual de leilões judiciais do Regional. Desde 2015, todas as edições são realizadas no Fórum Trabalhista da Zona Sul e é possível ver o cronograma no site do Tribunal. No dia 15, foram realizadas as primeiras sessões do Tribunal Pleno e do órgão especial do Regional em 2016. As sessões realizadas no edifício sede são transmitidas ao vivo e estão disponíveis no canal do TRT2 no YouTube. No dia 19, a Escola Judicial do TRT2 iniciou o ano letivo com a aula inaugural do Curso de Segurança do Trabalho para Magistradas. No mesmo dia, a EJUD deu início ao curso de Segurança Institucional para Magistradas da 2ª Região. Nos dias 25 e 26, a EJUD 2 também realizou, em parceria com a Amatra 2, o 4º Congresso da Magistratura Laboral de São Paulo. O evento contou com a presença de magistrados, servidores, advogados e estudantes. Saiba mais sobre o que acontece no TRT2 em nosso site www.trtsp.juiz.br e em nosso canal de vídeos no YouTube. e em nosso site www.trtsp.juiz.com.br